Agora são seis horas e vinte e três minutos, a gente continua com o Jornal da Onda e vamos agora conversar com o Carlos Henrique, ele é chefe aqui do Parque Nacional da Serra da Canastra. Alô Carlos, boa noite. Opa, boa noite, tudo certo? Tudo bem, uma satisfação falar com você, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas da nossa região, da população de Piuí, da região, no que tange um decreto que foi publicado agora recentemente pelo governo federal. Em relação, o que a gente ouve, Carlos, é importante a gente trazer essa informação e você esclarecer para nós, é de que o Parque Nacional da Serra da Canastra, ele será privatizado, entregue à iniciativa privada. Essa informação, do jeito que nós estamos recebendo aqui, eu estou te repassando, procede, é assim? Não, não é bem assim, a informação está incorreta, né? O parque vai continuar sendo administrado, feita a gestão pelo ICMB, o Instituto Chico Mendes, assim como todos os parques nacionais brasileiros. O que vai estar sendo colocado em perspectiva, esse decreto, inclusive nós aqui da equipe do parque, já estávamos aguardando que algum momento ele iria sair, é a gente passar para a iniciativa privada uma concessão dos serviços de uso público, de atendimento ao turista, ao visitante, né? Igual já acontece há muitos anos no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde esses serviços são prestados por empresas que participaram de um processo licitatório, né? Ganharam, e aí elas que trabalham com esse serviço, né? Então, não é uma privatização do parque, de maneira alguma, isso daí está sendo ventilado em alguns veículos da imprensa de forma incorreta, né? É apenas uma concessão do serviço de visitação turística, que vai ser, e não é para agora, né? Isso daqui talvez um, dois anos ainda, isso demora um tempo, o processo todo, né? Será passado para a iniciativa privada. O Carlos, o que vocês avaliaram e chegaram a este ponto de conceder a administração de alguns pontos ali do parque para uma empresa? O que vai melhorar no parque que vocês avaliam? Então, isso vai melhorar muito no atendimento ao turista, né? Na experiência, na qualidade da experiência que o turista vai ter aqui. Hoje a gente está com uma equipe reduzida, os nossos recursos são limitados, e a gente percebe que ano a ano está aumentando, né? Felizmente, inclusive, o número de turistas que nos visitam aqui, né? E esse turista vem, ele se hospeda na região, ele contrata guias, condutores, faz compras no comércio, vai no restaurante. Então, para a região, o setor econômico e turístico é primordial. E com essa concessão, a gente espera que a empresa que for assumir essa parte, ela possa fazer investimentos pontuais em estradas, trilhas, sinalização, infraestrutura de atendimento ao turista, funcionários para poder orientar adequadamente o turista. Então, eles vão ter mais capacidade econômica, capacidade operacional para poder atender melhor o turista que vem visitar aqui o Parque Nacional da Serra da Canastra. Bem, você pontuou muito bem aí como está em ascensão aqui a nossa região de Capitólio, Serra da Canastra. O turismo aqui é muito forte, gera muita renda, muita riqueza, muitos negócios. E a gente vê, então, com bons olhos essa questão de ter esta empresa responsável por melhorar ali a infraestrutura para oferecer para o turista. É mais ou menos isso, né, Carlos? Isso, em linhas gerais é isso, né? Quando a concessão tiver, o processo estiver pronto, né, para ser disponibilizado, obviamente vai ter um, vai ser publicizado, né, vai ser disponibilizado para a população e as empresas que atenderam aos critérios e quiserem participar, né, poderão participar de forma democrática. E, com certeza, vai melhorar muito a experiência aqui do turista. E uma empresa também vindo, ela vai contratar pessoas aqui da região, né, vai investir aqui, então vai trazer mais emprego, mais renda para a região dentro do setor turístico. Ô Carlos, além do Parque Nacional da Serra da Canastra, quais outros parques vão se adequar a esta realidade futura? Então, a ideia é que todos os parques nacionais brasileiros, né, em algum momento, têm uma capacidade para atender o turista, né, para oferecer uma visitação, uma experiência de qualidade. E a gente entende que, na grande maioria deles, essa parceria com a iniciativa privada é fundamental para atingir esse objetivo. Como falei, nós já temos parques nacionais que já têm essas concessões, essas parcerias, né, o Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, tem quatro empresas privadas trabalhando lá, oferecendo serviço de visitação, de passeio, de barco, de copo, hotelaria, né, e o Parque Nacional da Tijuca, recentemente o Parque Nacional dos Veadeiros, em Goiás. Então, são vários parques, o Parque Nacional da Bahia também. E a tendência é que a grande maioria dos parques, com o tempo, venham a trabalhar com esse tipo de concessão, né. Depende de estudos, depende de oportunidade. O interessante desse decreto que saiu é que agora a Canastra, o Parque Nacional da Serra da Canastra, é um dos parques prioritários para a gente acelerar os estudos, acelerar o processo, né, para que o quanto antes a gente esteja pronto aí para poder ter essa concessão aí com uma empresa privada no setor de atendimento ao turismo do parque. Ô Carlos, você citou o Parque de Foz do Iguaçu, e para quem já foi lá sabe como que é muito bem administrado, né, um parque muito gostoso de visitar, infraestrutura ímpar. E eu quero dizer que, às vezes, quando fica sobre a responsabilidade do ICMB ou do próprio governo federal, como é hoje, às vezes falta alguma capacidade até financeira para você fazer investimentos mais vultuosos e atrativos, né, do ponto de vista de atrair mais pessoas para o parque. Estando essa parceria público-privada aí, é mais fácil da empresa que for administrar o parque, essa parte de infraestrutura, que ela tenha condições, por exemplo, como tem lá em Foz do Iguaçu, tem um, atrair uma empresa que tem um ponto lá de, um heliponto, né, para fazer um passeio de helicóptero, por exemplo, atrair outras atividades. Então, às vezes, facilita mais, porque você, como gestor público, você sabe que tem os entraves naturais do ponto de vista público, né, para você fazer aquilo que você espera fazer e ter um retorno mais rápido. E nem sempre consegue. Então, isso é um grande diferencial também, né? Com toda certeza, né. A gente sabe que o setor público, os recursos são limitados, tem uma certa burocracia, né, para você conseguir viabilizar, muitas vezes, a utilização desses recursos. E uma empresa privada tem muito mais agilidade, né, para poder fazer investimentos, contratação de pessoal. Então, com certeza, deve melhorar bastante, sim. Obviamente que nós vamos fiscalizar, né, independente da empresa que vier a vencer o processo excitatório no futuro, não é agora, como falei para frente, ela será fiscalizada por nós, né, para poder prestar o melhor atendimento possível e dentro de um preço, né, que ela vai cobrar a entrada nas portarias, né, dentro de um preço compatível para o acesso do turista, né, principalmente o turista aqui da região. Tá certo. É importante, quando você fala de fiscalização, a importância com o meio ambiente, né, preocupar com aquilo que importa por parque, né, receber os turistas, mas ter também a consciência e a preservação daquele local. Ô, Carlos, eu quero te agradecer muito por ter atendido a nossa reportagem, estar falando com a gente aqui hoje, porque a gente ouve muitas informações e as pessoas ficam sem saber em quem acreditar. Então, por isso, eu pedi a nossa equipe de jornalistas que fizesse contato com você, que é o chefe do parque, que sabe de todas as informações, para trazer a informação correta para os nossos ouvintes. Porque muitas pessoas ficam assustadas, que a fala na palavra privatização já remete a uma outra coisa, que pode vir uma empresa tomar o parque e trazer consequências piores. Mas não é bem assim, com esse esclarecimento seu, eu acho que é importante, nesse momento, e eu coloco aqui o Jornal da Onda à disposição também, para futuras informações, de modo que possamos deixar aí o nosso público aqui da região bem informado e seguro dos próximos passos em relação a essa parceria pública-privada. Muito obrigado pela sua atenção, uma excelente noite para você. Ok, eu também agradecemos a oportunidade, estamos à disposição, hein, sempre que necessário, para se agradecer. É muito importante. Obrigado. Até logo. Obrigado. Bem, são 6h33, está aí um esclarecimento importante, né, eu mesmo recebi muitas perguntas no meu WhatsApp, as pessoas questionando sobre a questão do parque da Serra da Canastra, se seria privatizado, se outra empresa assumiria, que não seria público mais, uma série de correntes aí, de informações, às vezes muito distorcidas, começaram a ventilar nos grupos de WhatsApp. e procuramos aí o chefe do parque para trazer essa informação. Eu vejo isso com muito bons olhos, sabe, observando outros parques que a iniciativa privada está presente, atuando, é o que eu disse agora há pouco, a capacidade de investimento e de melhorias no parque, no local e para receber os turistas, é muito boa e muito rápida. Vai ter a cobrança da entrada, mas em consequência o turista vai encontrar, né, banheiro adequado, uma área de alimentação adequada, um guia para instruir, orientação, tudo isso é importante. E como eu disse, nem sempre o poder público a tempo e a hora consegue atender estas necessidades.